Bom, eu venho aqui hoje mais uma vez para dar uma dica excelente para qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer atividade profissional que trabalhe com cor, que queira aprender, que queira desenvolver já as suas habilidades atuais ou até começar do zero. A formação das cores, a disposição delas na sua bandeja de trabalho, na sua palheta de aquarela, seja onde for, precisa seguir uma ordem lógica que eu vou apresentar para vocês agora. Essa palheta, ela vem de fábrica montada assim. Então você já vê a sequência dela, ela segue o disco de cores. Então eu começo pelo amarelo frio, o amarelo primário aqui no canto, ele vai esquentando aqui, amarelo alaranjado, chego no vermelho alaranjado, olha, passo pelos vermelhos, vermelho rosado, vermelho mais intenso, chego no vermelho puro, esses dois vermelhos não têm influência de amarelo, ele é uma passagem para chegar no violeta, aqui. Aí eu entro na linha dos violetas, estou aqui na linha dos violetas, chego até aqui, violeta avermelhado e violeta azulado e passo para a parte dos azuis. Então, viro o disco e continuo partindo dos azuis, depois os verdes, verdes azulados e terminei aqui. Essa palheta, ela não tem os verdes amarelados, né? É preciso fazer as misturas. E depois ela começa com os tons neutros, passa pelos amarelos, as cores saturadas de amarelo, de vermelho, de violeta, azul com preto, até chegar no preto. Então, eu tenho duas fileiras de cores puras, brilhantes, né? E tenho uma fileira inteira de cores saturadas. Essa veio de fábrica. Essas daqui eu mesmo monto. Então, você vê que eu procuro seguir a mesma orientação. Eu começo com amarelo, amarelo quente, os vermelhos quentes, vermelhos frios e chego no violeta. Passo pelos azuis, as minhas cores saturadas estão aqui, de amarelo, vermelho e azul. E o cantinho dos verdes. Aqui também a mesma coisa. Cada palheta dessa tem uma função. Então, essa aqui é uma palheta profissional, onde eu tenho as cores intensas, né? Que eu uso para pintar floral, para paisagens de mar. Então, eu já deixo essas tonalidades separadas. Essa aqui é a palheta que eu mais uso. Então, eu tenho o canto dos verdes, o canto dos amarelos, dos vermelhos, dos violetas e dos azuis. E veja que ela está na mesma posição do disco de cor. Eu já tenho as orientações do curso de cor. Já tenho a orientação de quem pode ser misturado, tá vendo? As complementares, as secundárias, as terticiárias, todas estão opostas às suas complementares. Tá tudo certinho. E aqui no canto eu tenho variações. Às vezes eu pego uma tinta de uma outra fábrica, né? Tons diferentes. Eu vou adicionando aqui nos cantos. E incluo também os marrons e os pretos. Por que é importante manter essa sequência das cores? De acordo com o disco de cor que a gente tem apresentado e falado dele direto. Porque você faz uma organização mental. Você planeja o seu cérebro para trabalhar com as cores ordenadas, sempre opostas à sua complementar. Isso já fica gravado no seu cérebro. Mesmo quando você vai trabalhar com uma outra técnica, o óleo, o guaste, quando você monta a sua bandeja ou a sua paleta de papel, seja o que for, as cores são colocadas na sequência. Então, numa paleta óleo, por exemplo, entram essas cores aqui na parte de cima da paleta, o lado esquerdo do disco na parte de baixo da paleta e as neutras nas laterais. Sempre assim, seja com qualquer técnica, mesmo no lápis de cor. Veja, eu tenho o lápis de cor ordenado exatamente nas cores. E aqui eu tenho a variação de pigmento, de tonalidade, mas eu tenho a classificação dos lápis sempre pronta. Está vendo? Os marrons derivados dos vermelhos, os cinzas. Olha, todos os verdes, de todas as classificações. Os neutros, aqui a grade dos amarelos, os azuis, os violetas e os pretos e cinzas. Então, para trabalhar, mesmo com o lápis de cor, ele tem que estar sempre dessa maneira, sempre nessa organização. Existem muitas pessoas que já trabalham com as paletas em outra formação, em outra organização, de outra maneira. Não tem problema. Esse daqui é um sistema de ensino meu, que facilita a vida do aluno, do profissional, do estudante, para manter a mente organizada, não fazer misturas inapropriadas, não adquirir cores que, às vezes, não encaixam naquele projeto que ele tinha feito anteriormente. Então, é uma maneira de você centralizar o seu conhecimento e fazer com que tudo funcione em função disso, para você ter a certeza que tudo vai dar certo. Eu estou com esse curso sobre a dinâmica das cores, todo o sistema de cor, como elas funcionam, à distância. Para adquirir esse curso, é só você entrar no meu site. Lá tem todas as informações, os links, para você fazer a sua compra. Depois desse módulo básico, o início de tudo, que você vai entender como esse sistema funciona, você pode fazer um acompanhamento comigo, semanal. Eu tenho as lives de quinta-feira às 19 horas. Toda semana nós apresentamos um projeto novo, com informações adicionais, já para o meio do caminho, indo para um avançado. E faço também análise de projetos pessoais, que acompanho os meus alunos em todos os resultados. Tanto no curso básico, como no intermediário, você tem o meu acompanhamento sempre. Eu estou sempre por aqui, sempre pertinho de vocês, e para dar todo o apoio necessário.